E aí galera do Clash, bem vindos mais uma vez ao canal Wargods.br, o seu canal de guerras. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um episódio das 6 estrelas na mesma guerra. O atacante da vez é o Danilo, ele que conseguiu 2 PT em centro de Vila 10. O primeiro PT ele utilizou a estratégia de ataque misto de terrestre com aéreo. O objetivo desse ataque no começo, quando você começa com os golems e os heróis, é você derrubar pelo menos 2 defesantes aéreas, o castelo do clã e uma torre inferno. Vamos ver aí como foi o ataque, o Danilo que é um cara muito experiente, ele sabe jogar muito bem os balões, joga os balões direcionados nas defesas e isso faz muita diferença no ataque. Curte o som, curte o ataque, vamos ver aí como é que foi esse PT Lima. Curte o som, curte o ataque, vamos ver aí como é que foi esse PT Lima. O segundo ataque do Danilo, ele vem com a mesma estratégia do primeiro ataque. Percebam que o layout é totalmente diferente, então é uma estratégia muito eficiente. Serve para muitos tipos de layouts diferentes. Vai só de você saber desvendar o layout, escolher o lado certo para entrar, que o ataque vai dar certo. A gente olhando assim até parece que é muito fácil, muito simples, mas não é não, cara. Precisa de muito estudo para você poder executar um ataque tão bem executado como esse. Parabéns, Danilo, pelo excelente jogador que você é, pelos excelentes ataques que você faz. É isso aí, galera. Vamos curtir o ataque, vamos curtir esse PT, curtir o som e vamos que vamos. Tchau, tchau. Lembrando a galera aí que está gostando dos vídeos, se inscreve no canal, deixa aquele like aí para ajudar a gente na divulgação do vídeo. E a gente também tem um grupo no Facebook, procura pela gente lá, Wargods.br. Você será muito bem-vindo, a gente discute lá bastante coisa sobre Clash, aguardamos vocês lá. Abraço, galera, e até o próximo vídeo.